Meio dia, agora cinco minutos e a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-277 em Fernandes Pinheiro. Lembra desse acidente aqui, ó? Essa batida aconteceu em janeiro, onde sete pessoas morreram, outras vinte e duas ficaram feridas. Quem vai trazer pra gente as informações atualizadas é o Fidel Alvarenga. Valdinei, o motorista do ônibus, foi indiciado por homicídio com dolo eventual. A polícia chegou a essa conclusão depois de ter ouvido várias testemunhas e também ter ouvido o próprio motorista que confessou ter dormido ao volante. Os policiais descobriram que nos últimos seis meses ele havia cometido vários erros ao volante. No dia 31 de janeiro deste ano, ele saiu com o ônibus da aviação catarinense da cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, com destino aqui à Foz do Iguaçu. Quando chegou em Fernandes Pinheiro, na BR-277, região mais próxima de Curitiba, ele dormiu ao volante, saiu da pista com um ônibus que tombou. Sete pessoas morreram e vinte e duas ficaram feridas. Valdinei. Valeu. Obrigado, Fidel, pelas informações também. Fidel, pelas informações também.